Olha só, uma câmera de segurança flagrou um momento, gente, que um homem assaltou uma farmácia que fica no centro de Guararape. Está no ponto as imagens, Bruno? Se tiver pode soltar, viu? Olha só o momento da chegada dele. Já está armado, já chega intimidando, as pessoas que estão trabalhando ali no local ficam bastante assustadas. Ele ameaça ali a funcionária do caixa para que ela abra a gaveta e retire o dinheiro. Muito nervosa, ela começa a jogar tudo para fora, todo o dinheiro que ela tem guardado ali, tanto na parte de cima quanto na gaveta de baixo, já se afasta por conta do contato. É aquela ação bastante rápida, o quê? O cara chega intimidando no detalhe novamente, com arma em punho, pessoal. É nesse momento, então, que tem toda aquela insegurança, tem todo aquele medo de quem está sendo vítima de assalto. Não sei se você que está em casa já foi vítima de um assalto, eu já trabalhei no comércio antes de ser jornalista, fui assaltado 20 vezes em dois meses. Dá para acreditar? Então essa situação aí, gente, é simplesmente assustadora. Naquele momento, você não para para pensar se a arma é de brinquedo ou se não é. Você realmente só quer saber o seguinte, entregar o dinheiro para que ele vá embora. Me dá de novo as imagens, porque realmente mostra o desespero que o bandido também está. Por mais que ele esteja aí no tudo nada para ele, porque ele está ali com a arma na mão, então, na verdade, ele tem a preferência naquele momento, ele tem vantagem sobre as vítimas. Mas, na verdade, ele também está muito inseguro e com muito medo. São nesses momentos que podem acontecer aí grandes tragédias. Numa dessa, a arma acaba disparando. Bom, enfim, na funga, ele tentou roubar um supermercado, que fica bem perto da farmácia, mas não conseguiu, viu? O valor levado pelo bandido não foi informado e, por enquanto, ninguém foi preso.